E fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Laitos Games e dessa vez pessoal Trazendo pra vocês Mais uma live aqui no canal Galera, gente eu tô aqui com a minha irmã Oi gente Eu já tô numa partida no A-Bank F Eu já vou Entrar numa partida aleatória No Mata normal pode ser Eita Uhum Eita, peraí Aí galera Tá Inspira Né Vamos ver Se você é impostor ou triplante Ih, eu sou impostor Junto com o SCP galera Não, todo mundo votou no laranjo Tá, legal Eu sou impostor galera Vamos tentar Fingir o máximo possível Ai, posso matar o SCP aqui ó Ai foi ele Não o repórter Sou Eu e o SCP Eu e as escuras né Nossa Já ganhamos Já ganhamos Galera Já ganhamos Fino de impostor 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 Para Para de gritar Impostor Só dar uma gritadinha né Bala Cuba E o Aro Outplay Só não vou disfarçar Minha Impostor Galera Terentei na live Ainda Nossa Júlia Matei Na cara Dura Entra Entra no Duto Entra no Duto Sacola Acho que eles Eu sou tripulante Agora Reportaram Reportaram Você não tinha entrado No Duto Né Mas acho que ninguém viu Só se olharam Nas câmeras Eu falei assim Vamos morrer Eu falei De onde Eu Ah Eu tenho Na DM Passou o cartão Me ajuda a ganhar E você ajudou Eu ajudo você a ganhar Mas a gente nem tá no mesmo partido Eu sei Eu bati meu dedo Eu tenho duas na elétrica Ai Download Peraí que tá É muito escuro É o marrom Mas tô na cara Duro Balaco 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 É a branca Que branco Mano É o marrom Marrom Eu matei Onde tava No meteoro No meteoro E aí foi injetado Um postor sobrando No caso eu Ai Tem que esperar um tempo Nossa Pera Pode ser o branco Também né Porque é dois Ah não Ave Maria O branco Viu entrando na ventilação Que saco Com duas na elétrica E eu Vou fazer isso com aqui Puxa O branco Tá Só deixa eu achar o branco Que lindo Galera Ninguém tá na live ainda Que triste Vamos fazer o download aqui Vamos Vamos aqui Baraco Baro Baro Baraco Baro Baro O piloto Por favor Deus Eu fiz Eu fiz Tuas testes Galera Agora Os caras Têm que colaborar Eu vou seguir Eu não sei quem Que é o outro Impostor Baraco Baro Baro Baraco Eu vou seguir Uma pessoa E vamos ver Se ela gostou Vamos ver Marro Voltou Não Acusaram O brum E não era Eu vi um fantasma O que? Não tem como Você vê um fantasma Não é Ela é Ela é Baraco Baro Baro Nossa Jureng Não era Não era Não era Não era Vai Marro Baro Marro Marro Baro Foi quem Acoliu Vou Voltar Vermelho Já Já Tinha Não 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 Me Que Deu Empate 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 Cagado Sei lá Eu vou seguir O vermelho Baro 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 Vai matar Baro 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 Uai Eu só gosto. Se... Ele também não tem mais. Vai para elétrica. Vai matar. Paras noel. Não vai parar que as câmeras foi. Foi para as câmeras. Cadê o vídeo agora? Vamos ver. Vai matar? Vai matar? Ele vai matar o que está nas câmeras. Acho que é o roxo, né? O roxo é o que está mais suspeito. Acho que tinha gente nas câmeras. Eita, peraí que eu fui resolver uma coisa e perdi onde estava o roxo. Aqui. Vai matar, vai matar, vai matar. Matou. É o roxo. O demais, velho. Eu acho que tinha gente nas câmeras. Acho que tinha gente nas câmeras. E a roxo acertou. O roxo. O roxo. O roxo. O roxo... O roxo. Ai, droga, tá, já já, galera, ganhamos aqui, vai ver que pode, estamos esperando. Olha, Bala, Koba, 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 Vamo esperar as pessoas aqui, né? Aleg E aí? Como é que vocês estão? Bala, 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 bala... E aí? 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 Pode ser o vermelho de novo, por quê? E por que o branco? Vem pras câmeras, eu vejo rede escura, foi pra elétrica, se o oxigênio está se esgotando. Vou tomar. Nossa, no último segundo, eu só vejo. Balaco, bala, 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 bala. Tem que colocar o ciano. É o preto. Eu não. Por que o alegre? Eu tenho que ver. Obrigado. Eu não sei. Eu não. Bala com balo, galera, fui expus Praticamente quatro anos 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 Ok, vamos Piquijamas Piquijamas Ele ganhou um carro Ou ele já tinha um Piquijamas 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 Vou ganhar uma ficha estrela Vai estar mais perto Nossa, esse mapa é muito bom pra Piper Fica naquela noite ali, ó GG Só tiro na reta ali, ó Fica ali, ó Que é só me arca... Ai, ele morreu Morreu, boa Não, não deixa o burro pegar, não Matei Nem precisou Ah, não Nossa, errei, mano Caraca, cadê a Miracavala? Olha Pera, lembrando que aqui é a Piper Miracavala Cavala Cavala Cadê a Rosa? Tá com a Miracavala Legal, nossa, ela tá aqui Eu já fiz o vídeo da Mangue... Na parte da Mangue... Uf... Não... Morri Buru Dá zero pra ele Eu que vou pegar Mais... Mais... Matei... E um vídeo... Boa O que que é isso? Ah, é para voltar nas skins, nossa, o Bibi, esse que eu não sei, o próximo jogo vai ser, o próximo jogo vai ser, eu não sei, você já jogou Pig? Já, só que eu achei o real que dá para agachar, sério? Aham, eu parei que esse aqui é só num mapa, nossa senhora, ai que mira cavado, depois da Olívia, nossa mas esse burro tem, vai embora, Ai quebrou a parede, ele já não matou, matou nada, ai gente só daquela distância estava dando 1500, nossa, Caraca mano, estou errando tudo ali, nossa mano, está dando 3000, não sei se eu vejo um vídeo no YouTube, Vê a live gente, ou o jogo, não quero ver a live, porque eu já estou te vendo aqui né, Nossa mentira que matou, tem uma pessoa vendo a live aí? 5, uau, morreu, morreu, GG galera, já estou com 19.988, estou brincando, estou com 1988, porque eu gastei meu dinheiro com pet com a casa de 40 mil, Galera, o próximo jogo vai ser, eu não sei, pera eu vou ver o próximo jogo vai ser, Vai repetir o Among, vai repetir o Among galera, que lembra que eu falei, quer dizer eu não falei né, mas eu vou repetir o Among, Entra na minha Ju, SQ, 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 rápido, tá bom, qual, SQ, 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 ok, acho que deu, foi, se entrou na última, Tá de marrom, mudei pro rosa, se entrou, acho que foi, se entrou, Tira o som, tira o som, tira o som, tira o som tripulante, Ah não, eu fiquei de marrom, você não tinha trocado pro rosa? Não, não deu tempo, eu apertei no rosa, só que eu já tinha dado, Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho scan, eu tenho scan, tô te esperando aqui, Mas eu não tenho, mas eu tenho, mas eu acredito, mas vem, Júpula, Eu não quero, então tá, Tô muito feio de marrom, Gente, volta com as cadeiras pro lugar, né? Não fui ou não? É ator? É você, não é? Não, eu tenho scan, você não vai? Tô te esperando aqui no scan, Oh meu Deus, Não tem? É o abóbora, Que? Preto? Então tá, Certeza? Eu vou votar no preto, Eu votei no preto, Ju Então eu vou votar Votou? Vou votar Não era Não era Quem que ficou acusando que era o preto? Eu acho que foi Laranja 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 Deixa eu ver lá você no scan Ai Fecharam Oi? De onde tu tá? Eu tô, né? Espera aí que eu tô fazendo uma tela Sim, deixa eu ver isso Laranja Certeza? Ah, eu vou votar no laranja, faz sentido Eu falei só pode ser laranja Nossa, quase que eu votei em mim mesmo É porque muita gente tá pegando a cor vermelha Eu tô ficando meio com o preto essas coisas Você votou no laranja ou você saiu do jogo? Já? Quem saiu foi o Rani Ué, mas o... Ele saiu Então não vai Eu esquipei então Eu votei no azul escuro Por quê? Uai O Luciano também votou Eu não sabia, né? Mas só chutei Tá então, tá, né? O Luciano também votou Eu e o Luciano Vai, vamos lá Espera aí, Ju Que eu tô tentando Eu vou fazer todas as tasks Aí eu vou fazer o scan por último Sabe por quê? Porque aí se alguém ficar me acusando Eu... Vai no de cima, eu já tô... Eu tô no de baixo Já fiz Hum, vai lá pro scan agora Tô te esperando Ó, o roxo Sabia que era você Sabia que era você Eu vi você entrar na ventilação E matou? Acho que o fofo não viu Ele tava muito lagado Peraí que eu vou fechar Enfermar isso Nem valeu que eu gosto de ser impostor Impostor não, fantasma não Tem alguém nas câmeras? Não, matei Ô, Tão Depois de fazer isso O que que faz aqui? Aperta o xizinho Tem que esperar um minuto Aí Fecha o... Hum Fecha a cafeteria E a segurança Eu matou ali De cima Tá Eu vou lá na DM Ai, achou Você matou esse tanto de gente? Ou alguém saiu? O... Era o... Roxo Ganhei, Ju Me desculpe O outro era o laranja O outro era o laranja Só que eu já ganhei, né? O rosto vai ser expulso Na verdade eu já ganhei, né? Porque o amarelo saiu Então GG Foi? Não, mas tipo Tipo Porque só tinha eu impostor E tinha muita gente ainda Acabou Você vai sair? Não Mas temos uma hora de livre De novo? Uhum Mais uma hora? Então já deu duas horas que eu tô fazendo live O player... O player entrou Ufa Posso ficar divertindo Eu queria pular Só que eu tô com fome de pular Pular o que é? Eu tô acostumada a ele Tá... Eu vou sair e eu desculpe O player saiu? Você entra na minha, Ju? Nossa, já saiu Entra... Entra na minha, tá? É... 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 Vai logo, vê. Espera aí, se eu for impostor, eu vou continuar, tá? Só que tem oito pessoas aqui, nove. A minha já tem dez. Passa, tripulante. Qual que é o código? Não dá mais, já tá começando, já tem dez. Demorou demais? Qual que é o código? Impostor, 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 impostor. Não grita, não grita, não grita. Lembra aquela música que eu gritei e deu certo? Será que eu tenho scan? Não, não tenho. Código daqui embaixo, aqui, pra quem quiser jogar. Código aqui embaixo. Código aqui embaixo. Vamos lá. Você aqui reportou? Eu sou o tripulante. Eu tô no mira aqui, né? Ah, eu tenho uma testa que demora 90 segundos. Eu tenho... Não. Eu tenho aqui, não. Tá, o roxo não é. Eu dei skip, só falta o meio de claro pra votar. Ah, eu acho que eu tenho um jogo da memória. É. Olha isso aí. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer de aqui. Tá, o CD. Viu. 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 Eu vou tentar mais que isso eu conheço Tem lá na estúcha Tô sem tên que eu vou morrer Vou ver no tên e aí e aí e aí e aí e aí o corpo do branco e aí 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 é que tem uma pessoa vermelha tá escrito o impostor e aí e aí e aí não sei quem é então não é porque o amarelo votou no ciano e o azul escuro votou em outra pessoa lá que eu não lembro e o meteoro para fazer aqui e aí 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 e aqui bem rápido eu estou desconfiando sendo Acho que é o verde O que você acha? Ciano Ciano Ele saiu Verde Ela impostou A gente ganhou porque o Ciano era o outro Porque comentaram aqui Tem gente jogando a mão de outro da live? Acho que não Mas é o Ciano porque ele ficou me seguindo Estou vendo aqui os comentários da galera Eu vou ser o Ciano agora Entra na minha, Ju VWJD Galera, quem quiser Entra VWJD Galera, o código está aqui embaixo Para quem quiser Entra Entra A mãe Ela gostou Não é coro Não De verde, verde Que marrom E de escuro Eu vou me dar no chapéu Vamos lá, galera Dizem que de pontinha Não deu problema Diculante Diculante Ok Ai, eu dei o mapa Eu tinha o escuro Que era isso Não é o azul escuro Não é ele Porque eu vi Ele fazia o escuro Gente, olha E agora o escuro Meu Deus Todo mundo na escola Ok Tá Na verdade, ele tem o escuro mesmo A galera Aquele coraçãozinho Aquele like bacanudo Na live Eu vou esquitar Tá No preto Só por causa Que ele aperta o botão Só por falar isso Verdade Não é muito necessário E o imposto Nossa Só por que os caras Voltam no preto Mas foi ele Depois desse partido Eu vou criar uma sala Tá, Ju Tá, mas pode ser Vai ser no mapa normal Tá Não é O verde O azul escuro Ok Eu vi ele foi no outro caso Ok Ok Não é o preto Tá Alguém te matou? Eu sou o Ciano Pode ser o amarelo Ei, alguém me copiou O verde claro me copiou Falou Juju Ah não Foi eu esqueci Do Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Não Não amarelo Não amarelo Senão eles vão desconfiar de você Bota no amarelo Botei na cima Quem falou que ele tinha acusado Ela saiu do jogo Então esquipa, Ju Ih, não deu pra eu votar Esquipada Tá, o roxo eu voto em si mesmo Não entendi mais Mano, o cara colocou muita task Uh, é diferente aqui Uh, o barulhinho é grande Apagaram a luz? Mas eu arrumava Aqui Dezessete Zero Oitenta Ai, eu acho que eu escuro muito Mano, esse impostor tá jogando bem Deve ser o roxo Não sei Comenta aí que Quem que você acha que é? Eu acho que é o roxo Não tá falando nada Quem é o roxo? No reato Quem que foi pro reato? Eu acho que é o branco Pera Não, não é o branco Eu acho que é o rosa Eu acho que é o rosa Não, longe, Júlia Não, que aí eu te confirmo Não, Júlia Se ele te matar A gente perde Ele vai perder Eu vou fazer aqui o reato Não é reato, Júlia É oxigênio Tem que fazer aqui embaixo Eu já fiz aí em cima Fica longe dele, Júlia Então sai Eu falei pra você sair Eu tava saindo Só que ele foi mais rápido Tá, eu vou... Nossa, pera Vou criar uma sala Na verdade É, Júlia Eu vou criar uma sala Criei Criei uma sala, gente Vai tá no público Quer dizer, privado Primeiro, né? Qual é? É W, Q, I, S W, Q, I, S Pra você... Eu já ia trocar pro vermelho mesmo Tá, privante Privante Galera, o código tá aqui embaixo, tá? Pra vocês entrarem Que aí, aí, as outras pessoas não conseguem entrar Só com a senha Aí vocês estão vendo E é só vocês entrarem Verdade Porque o inscrito comentou Criei uma sala Depois da partida Aí eu entro Quem comentou? Lucas Leporati Eu aprendi em vez de escola Verdade Não, recarga de ataque tem que ser 20 É 10, na verdade Gente, entra aí que... Meu Deus, não quero ficar só nós dois aqui presos, não É, tá bom Ué, esse é público Tá Melhor vocês entrarem rápido Porque o código... É, o código tá aqui embaixo W, Q, I, S W, Q, I, S W, Q, I, S W, Q, I, S Tá bom Tá bom, Júlia Então, já falou Tá bom W, Q, I, S Pronto, final Pronto, final Tô esperando vocês A visão do... Aí entrou alguém que é... Tico Lico Deve ser o Tico É, o Tico entrou, Ju Boa O Tico entrou, Ju Esse é o Tico Lico Tico Lico Tô esperando a gente entrar aí Gente, código aqui embaixo Da tela Eu juro Eu estou vendo essa live, mas Como dá pra achar o chat ao vivo Quem que entrou? Dá pra ver o nome Hoje Eu sei Que... Eu sei Tico Luscas O Luscas deve ser o Leporatio Leporatio Gente, ó Já tem dois coletores Eu acho Leporatio Azul Não sei O Leporatio Quem que falou? Eu já tô É... O Tico Falou assim Eu estou no seu canal E pôs estreito na palavra Para, Matheus Eu vou te matar, viu? Não, é aqui no jogo O Leporatio O Leporatio Não aperta o botão Cian Fala que é o Preto Ele é outro? É Ah, já falei, Ju Confia Então vai para outro lugar Se não Todo mundo já vai saber Se eu fizer assim Se eu fizer assim Já sabe Olha o Tico Tava te defendendo Primeiro Ciano Ota Ah, Ju O Preto saiu E, Ju Você votou, hein? Vota aí, seu chatonido Típico de briga aqui em casa Amei Derrota, ó Vermelho de impostor Então a gente que ganhou Ó, até rimou Ó, vermelho de impostor Até rimou Eu e o Tico Entramos juntos Eu já tava aqui O Tico O Tico Deve falar É louco Desse daí Azul Não sei Espera aí Que eu tiro aqui Ai O Leporatio Tá coçando Pode coçar Sim Eu quero ser Impostor O Tico Escuro Tá, Ju Coloca o gorro Vermelho Tá, Ju É o Leporati É o Leporati Tema Esconde Esconde Tem gente que não pôde Eu não pôr o chapéuzinho Quer dizer, eu já pôr o mundo Vou tirar Pronto, pôr o meu chapéu ali Ó, Ju E se eu falar que eu sou impostor É o tema Esconde-esconde Não pode falar, tá? Eu sou o tripulante Sou impostor Tá Aí você vai ter que falar E tem que falar, Ju O quê? Tem que falar que você é impostor Não tem que Tem que É o tema Esconde-esconde, Ju Fala aqui Fala que você é impostor Você tem que falar, Ju No botão? É Eu vou falar que é tema O que você repor O que você Sabotou O que você sabotou Ai, eu vi É você e o Tico, né? Oi? É você e o Tico O Tico só de preto? Não É o roxo Eu vi ele matando Roxo Isso é É o Tico Não, é roxo, mano Não fala, não fala Não fala Não fala, Ju O quê? Não fala Mentiroso Bota no Tico, Ju Não, eles vão ficar fredo de você Você falou Vota no Tico, Ju Vai, eu roxo, Ju Vota no roxo Você votou em mim? Vota no roxo, Júlia Vota no roxo Não Ninguém foi Exitado Em táxi Falou Sai daqui O Tico tá me seguindo Corre, corre, corre Eu tô escondido Tá, agora Eu vi o Tico passando por aqui Ai, eu vou morrer, vou morrer Sai daqui Sai daqui, Tico Sai, 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 sai Sai Gente Não dá no escuro Sai daqui, Júlia Sai daqui Ai, droga Vitória Tá Isso aí, Tico Ganhamos 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 Tá ganhamos E o Tico Já tá começando? Uhum Eu sou o tripulante Tripulante Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Informa, será? Mas eu juro por tudo Eu tenho um lixo Pode ir lá Eu vou apertar o botão Vai no lixo, Júlia Eu juro por tudo Deixa eu ver Verdade Mas eu vou guardar o lixo Pode me dar um lixo Eita É o Tico Júlia Ok É o Tico E de qualquer jeito Se não for ele É o Diogo É, porque não é a gente Caso é caiu Deporado Pra quem tá Se você tá vendo a live Você já sabe, né? Já votei nele Aqui Vota no Vota, vota, Júlia Votei Eu votei Você votou Se não for ele É o Vietclaro Então fica longe Era impostor Eu sabia Porque se não é a gente O Lucas Ele é muito de ser impostor Uhum Vitória Matou o Thiago O Thiago Tava tentando me matar Eu tenho certeza Oi, gente Vamos começar Só nós quatro mesmo, né? Só quem nós conhecemos Coloca Coloca o gorrinho Coloca o gorrinho Eu não uso Eu não uso Triplante Não é triplante Também sou Eu tenho o lixo Eu aposto que é o Tico Também acho Eu tenho o lixo Mas se não for o Tico É o Lucas Eu tenho o lixo Ou você Eu tenho o lixo Matheus, eu te pego Mas eu tenho o lixo Oito Um, quatro Oito Quatro Um Ok, vem pro lixo, Júlia Não, eu vou guardar pra todo mundo ir Tá? Dá um ovo de novo E fecharam a porta Você tá sozinha? Eu sou Júlia, eu tiro o som Que fome Não sou eu Não, mas eu só sei Yes, eu tenho scan Boa Chega o bom de pipoca Eu tô sentindo Eu vou ficar perto do Tico Por quê? Fica nas câmeras Vamos fazer a câmera sintática Você tá nas câmeras? Tá Tá não Ah não, agora tá Aí eu posso ver quem é nas câmeras E se alguém me matar Ou Eu vou morrer Oxigênio Vou fazer aqui Que eu já tô do lado Pronto Oito Três, dois Eu acho que não é o Lucas Porque se fosse ele Ele já teria me matado Porque ele passou por mim Gente, eu fazei Mas o Tico também passou por mim E não tinha ninguém Oito Três Dois Quatro Nossa, a gente perdeu Era o Tico Nossa Ô Tico Foi de novo Você foi de novo Mas aquela hora Você foi com a língua Né? Não posso falar nada Que a gente ganhou Meu Deus Espero mais gente Que eu quero que tenha dois pessoas Mas eu não comecei Muito obrigado Pra quem tá na live Gente Eu quero com meu irmão Dessa vez É Dessa vez Eu preciso de você Com meu irmão Alguém entra Pessoal Da live Que tá assistindo Entra aí na longlist Se não tiver Instala aí Se não Olha Tem gente entrando Doidão Tertema Doidão Não Ah não Entrei Entrei Que eu esqueci Com que cinco Não tem dois Deixa Mas Vai ter impostor Vai Que eu sou tripulante Tripulante Ok Tem na navigation Bem aqui na quininha Se for um tico De novo Pelo amor de Deus Mas pode ser ele Porque Naquela De manhã Eu fui quatro vezes Vai arrumar Arrumar Eu vou arrumar Estou pequenininha Estou minúscula Tático das câmeras Boa Quanto isso Vou fazer as testes Da elétrica Alguém sai Sai Alguém sai Mano Tá Quem que é É o Lucas Ok Eu Vai Hotel Reportava primeiro Nossa Plano deus Lucas Lucas Matou o Sam Confio Se não for ele Sou eu Então Picarda iffs Á Um É Boom Assim Ó Limine Com Pros Ah não, três pessoas voltaram em você, Teu. Nossa, mas é burro mesmo. É o Lucas, ele já vai ganhar. Ô Tico, ô Tico. Ele já vai ganhar, ele vai sabotar o reator. Não, foi oxigênio. Mas qualquer... Nossa, eu ainda tinha muita testa, eu tinha scan também. Ô Tico, por que você não confiou na gente e botou nele? Ai, galera do céu. Aqui, gente, já cheguei. Tico, Tico e Luca, lembra? Oi. É, começa? Não. Tico. Tico. Mas não sei se é tudo isso Sei lá, me falaram pra começar Tira o som, você tirou Triplão Ah não, Adeus Eu não percebi Eu vou te matar, viu? Nossa, eu vou fugir E também a sua visão tá ruim Ai 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 Então Tá Deixa Não sei lá Aqui Esse aqui E aqui Esse aqui também Não Aqui Aqui E aqui 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 É É Mas Não vai ficar o dia inteiro até pôr não Não é Não é Não, pelo amor de Deus Vai pôr E aí Voltei E juju Ah, eles são de gorrinha Coloca o gorrinho também, Ju Não Então não fique bem Tá bom Todo 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 Eita, sai sem querer Eita, sai sem querer Salve Ju, sai Qual que é o código? W É Q I S Sai da sala Pra Eu virar o que começa Não Por favor Não Todo Um Um É Você vai pra outro lugar Porque o seu já carregou E o meu É Um cabelo é pequeno Vai pra outro lugar Ok Aí Todo mundo tá com a florzinha, Ju Comecei Ninguém vem entrando Tripulante Eu tico Será que eu tenho Se um deles provar Tipo, se o Thiago provar É o Lucas Oxigênio Aí galera, depois das partidas Eu vou encerrar, tá? 0 4, 4 0 Eu já fiz o de baixo Morreu Ou já fiz o de cima Vai Boa Se eu queria morrer Aí eu te falava Vamos fazer Eu amo Eu não vou ser fantástica Minha foto Eu não vou ser fantástica Eu não vou ficar atravessando Alguém me mata Ou eu vejo nas caras Até eu não se esqueça que a gente vai fazer mais uma rodada Que eu tenho que ficar com um chapéuzinho Que chapéu Chapéu Morreu Verdade Pronto, eu já fiz aqui Ai, vou morrer Corre do Thiago 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 Esperta aí Uai, pra falar que era o Tico Mas, você sabe Você sabe Isso é ele Uai, tava te seguindo Me seguindo Tem lixo Boa, tem scan Não, dá skip Dá skip, Ju Aí a gente vê É o Tico Não, Júlia Dá skip Tá bom Dá skip Dá skip Porque aí A gente vê o Lucas fazendo E aí A gente sabe que não é a gente E é o Tico O Lucas saiu É o Tico É o Tico Bota no Tico Bota nele Bota ele já Ele vai dar skip Ou botar em mim Ou em mim Ganhou Ganhou Aí, tá ligado Eu vou assim Se eu vou rápido Vitória 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 Aqui, última partida Pra encerrar Mais uma volta Aham E Lucas Entra aí Que você saiu O Tico entrou Agora vamos Pôr o chapéuzinho Que eu falei Já pôr o gorrinho Já pôr o gorrinho Júlia Ah Como assim? Colação O gorro Coloca o gorro Ah, gorro Vou colocar Coloca assim O Lucas Entra aí De novo Já saiu Cria nova sala Tá E eu já vou criar Criei Código Aí embaixo Pra vocês Power Y Cadê o Y? Y Ele saiu Só pra comentar E o Tico Entrou também Eu não consigo Criar no chat Chat Hello Lucas, é só olhar Aí o código Quero que você não consegue Não, eu sei Boa Todo mundo de gorro Coloca o gorro Coloca o gorro Coloca o gorro Escreve Coloca o gorro Aí já colocou Gente, eu apertei aqui Se apertou Tripulante Como sempre Tripulante, gente Já pode ser o Tico O Lucas É verdade O Tico Meu Deus que tá mentindo Não, eu tenho o Task mesmo Eu vou ver se eu tenho Meteoro Meteoro eu não tenho Eu tenho que ver se eu tenho lixo Porque eu não tenho Scanner Meteoro Nem Meteoro Mas eu não sou impostor Toma o suave aqui na elétrica Eu também não tenho lixo Não tenho nada Só trabalho mesmo pra fazer Eu acabei de sair de ali Porque eu tava desconfio de alguém É porque eu ia fazer o meu trabalho Tava seguindo a setinha Nossa, todo mundo saiu de novo Ah, é o Tico Ah, é o Tico Fiquei preso junto com ele Aonde? Na elétrica Ah não, é ele não Colora inegada É reator ou oxigênio? Reator Eu tô no de baixo Olha aí, gente O vovô rodou um monte de foto Vai, gente Vai, gente Tem aqui na navigation Quem que eu tô fazendo aqui? Tenho aqui no reator Ganhei Gente, esse foi o vídeo Essa foi a live, né? Sabia Espero que vocês tenham gostado Você não matou ninguém Falou, fui E tchau Tchau